Bom dia aí aos amigos que estão aí acompanhando a programação do canal Capriu Serrota do Pico Meus amigos, nós estamos hoje aqui na Chácara Fragoso Leite Aqui no sítio Cachoeirinha dos Paulo, no município de Itabira, Pernambuco E vim dar um bom dia e desejar aqui uma boa viagem de volta para Natal Cidade aqui do nosso amigo Josué Ele está sempre aí acompanhando os trabalhos do canal E a gente vem aqui na comunidade vizinha da Cachoeira Grande Aqui no sítio Cachoeirinha dos Paulo para agradecer e dar um bom dia a ele Bom dia meu amigo Josué Bom dia meu amigo Diogo Prazer rapaz estar aqui mais você Prazer é meu Você dificilmente vem aqui na nossa terrinha e quando vem a gente tem que dar pelo menos um bom dia a você Ah com certeza Só que ultimamente eu estou vindo bastante Estou vindo pelo menos três vezes por ano, às vezes até mais Pois é rapaz As condições melhoraram para a gente vir Você tem uma certa vontade de morar por aqui junto com a gente Ah com certeza ainda está de pé, ainda está bem viva essa ideia de voltar para Itabira, para minha terra Quantos anos estás por lá na cidade de Natal? Faz quanto tempo? Exatamente quarenta e um anos Quarenta e um anos, saiu daqui direto para lá nunca mais saiu de lá É eu saí para lá na verdade para passar uma semana no máximo Eu fui lá levar uma irmã minha que estudava lá e morava com meu avô Então aí fui ficando, 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 casei, construí uma família E está até hoje E continuo por lá até hoje, já me aposentei e tudo Graças a Deus você conseguiu se estabelecer por lá Isso, isso, isso E agora fica, após aí esses anos todos, você fica vindo aí aqui na sua chácara Que aqui é, bem dizer, é sua, né? Quando a gente chegar aqui a gente se senta em casa, né? Ah com certeza E eu também tenho uma parte de terra aqui próximo É, né? Quando meu pai fez a divisão das terras eu fiquei com um bom pedaço Para os amigos que ainda não conhecem aqui a história de vocês Diga aí o nome do seu pai para os amigos que não conhecem ainda aqui Você, sua família Meu velho e querido e saudoso pai José Leite da Costa, conhecido por Seu Dedé Seu Dedé, um grande poeta, né? Ah sim, tocava viola Tocava viola Ele aprendeu a tocar viola numa viola que ele mesmo construiu Para você ter uma ideia, né? Além de ser um grande poeta, né? Era violeiro e ainda era artesão Artesão, sim Ele fazia, fabricava, cancela, carro de boa e viola O que você pedisse para ele fazer, ele fazia com certeza E fazia bem feito As pessoas apareciam aqui para pagar promessa Pedia para ele construir cabeça, joelho, de madeira De madeira Isso E ele fazia E ele fazia bem feito É, eu sei dessas histórias Ele fez vários, ainda fez vários Eu sei dessas histórias Eu toquei no assunto para ver se você puxava esse tipo de assunto Pois é, ele fazia tudo isso E ele fazia bem feito Ele caprichava mesmo É Ficava bem feito E as pessoas levavam para pagar as promessas lá na Santa Ou em Solidão Ou em outro lugar qualquer Mas sempre procuravam ele para fazer isso Porque ficava bem feito, né? Isso, isso E ele fabricava cruz Para o pessoal que tinha túmulo no cemitério As pessoas pediam para ele fazer cruz também Para botar nos túmulos Pois é, seu dedé É, isso aí Gostava de poesia Gostava Saudoso Ele escutava cantoria no raio E eu gostava muito Era a paixão da vida dele Passava, ele estava com o raidinho ao lado, né? Exatamente E ele tem uma família muito grande São quantos irmãos seus? Sufram 15 irmãos Mas infelizmente há uns Acho que em 2009 Um dos meus irmãos faleceu E aí ficaram só 14 Mas ainda são muitos E a maioria moram aqui em Itabira Graças a Deus Um grande amigo, né? Nosso amigo Antônio, né? É, isso Saudoso Antônio Que Deus o tenha, né? Tanto ele como seu pai aí É, se foi tão cedo 43 anos quando ele se foi É, infelizmente, mas Pois é, meu amigo Josué É... Eu vim para também lhe agradecer, né? Por você estar sempre aí dando uma olhada nos vídeos do canal E a gente agradece muito Essas pessoas que estão sempre aí conectadas com o canal E a gente deve, né? Deve-se agradecer bastante a pessoas igual vocês Porque sem vocês o canal não caminha, né? Não tem visualizações, né? E quando é uma pessoa assim bem conhecida Vizinho aqui de propriedade A gente ainda se sente melhor ainda Né? Porque é uma felicidade para nós Ter pessoas igual você Que está lá, fora aqui da terrinha E quando vê os vídeos É... Eu acho que se agrada, né? A gente agradece também Porque você leva a nossa região ao Brasil inteiro Tem vários lugares do mundo, do Brasil Que as pessoas curtem o seu vídeo Que eu sei disso E acompanha o seu canal Que por sinal é uma maravilha de canal Eu adoro o seu canal É que... Todos os dias eu não olhava Você gosta do conteúdo? Sim, sim, com certeza Conteúdo bem rural Bem sertanejo Exatamente O mais ruralista possível Isso é que é bom Eu gosto de curtir essas coisas São minhas raízes É, e a gente fica muito... Tudo que eu gosto está aqui A gente fica muito feliz, né? De poder transpor As nossas... Nossa vida por aqui Nossa região Para outras pessoas que estão lá fora, né? É uma felicidade Tem alguns amigos lá na França, né? Como meu amigo Pedro Sua esposa Gleide Né? Ele é... Ele nasceu em Portugal Mas hoje vive na França Numa região litorânea lá Muito bonita Né? E ele curte meu canal, rapaz E ele gosta da programação, né? Que bom A gente fica feliz por isso, né? Com certeza Ele conhece nossa cidade aqui Mas mora lá E ele fica se informando sobre a nossa cidade E nossa região aqui Através do canal Isso para a gente é muito importante, né? Com certeza, claro Temos algumas pessoas lá na Índia Por exemplo, na Indonésia Tem uma amiga que sempre está lá Comentando, né? E a gente fica achando que isso é muito importante Porque nosso canal conseguiu transpor o oceano Atlântico E está aí nesse meio de mundo, né? Isso, estamos lá em Portugal Que graças a Deus Que bom E continue assim Que cada vez mais o seu canal vai crescer E vai ser mais visto Por mais pessoas pelo mundo afora Se Deus quiser Com fé em Deus, né? Com fé em Deus A gente trabalha sempre Para isso, né? Para mostrar nossas tradições Nossas culturas Nossas religiões Nosso povo Nossa gente Para o Brasil e o mundo, né? Nossa cultura Nossos costumes Que isso nunca vai mudar Vai continuar sempre assim E o mundo quer conhecer O mundo quer conhecer Porque os costumes da gente Não são os mesmos, né? De outros países E as pessoas querem Querem ter esse intercâmbio de cultura Não é isso? As pessoas têm curiosidade De saber dos outros costumes Como a gente tem curiosidade De conhecer os costumes dos outros países Pois é Então, quanto mais ele se expandir O seu canal se expandir Melhor para todo mundo A gente te agradece, meu amigo Por essa força E esse apoio Que você sempre dá aí ao nosso canal Quando visualiza lá os vídeos Quando deixa seu comentário Quando não tem tempo Você é um rapaz muito ocupado Lá trabalha ainda, né? Em empresa Ainda, ainda Deixa aquele like lá E tudo isso para nós É muito importante Porque são pessoas igual você Que fazem nosso canal Sobreviver E correr o mundo aí O prazer é nosso Muito obrigado Por sua participação hoje aqui Obrigado a você Muito obrigado Por sua participação aí no canal Tudo de bom E Que Você tenha Uma viagem em paz Daqui lá para Natal E manda um forte abraço aí Para aquela Aquela turma Que você conhece lá em Natal Seus amigos Aquela turma boa Do trabalho Você ainda está trabalhando? Trabalho, sim Meu amigo Evaldo Meu amigo Ademário João Erivan Newton Tudo gente lá Do meu Da minha equipe de trabalho É? Todos eles aí? Sim, sim Todos eles Pois é Pois é Então Que Deus abençoe a todos E a todos que seguem o seu canal também Porque você é uma pessoa que merece Que Deus abençoe a todos E fique com Deus Amém Muito obrigado Que Você tenha uma viagem em paz aí Você e toda a sua família Obrigado Forte abraço aí para a dona Goreta Sua esposa Que também de vez em quando Dá uma olhada lá Nos meus vídeos Forte abraço para ela E que Deus abençoe aí O retorno de vocês Para Natal Obrigado Pois é meus amigos Estamos aqui na Chacra Fragoso Leite Juntamente com nossos amigos Que sempre estão aí Como nosso amigo Josué Sempre está aí dando uma observada Nos trabalhos do canal Chacra Fragoso Leite Aqui no sítio Cachoeirinha dos Paulos No município de Itabira, Pernambuco Tenham todos aí Um bom dia Fiquem todos com Deus E até uma próxima programação Se Deus assim nos permitir Aqui No município de Itabira No município de Itabira